E será uma corrida histórica para a Fórmula 1, feliz de ser parte dela. Pois bem, é essa a história de hoje. Olá amigos, bem-vindos a mais um F1 História. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para sempre acompanhar os vídeos do F1 e claro, ficar por dentro do que de melhor acontece na Fórmula 1. No episódio de hoje, o Singapura Gate e o que Alonso falou quando venceu aquela corrida. Singapura 2008. Depois da pataquada da Ferrari, que já virou vídeo aqui no canal, Fernando Alonso venceu a corrida largando de 15º graças a uma ótima e agressiva estratégia com uma única parada somada a um Safety Car na hora certa. O problema é que essa hora certa e o Safety Car foram fabricados pela batida proposital de Nelsinho Piquet, que foi tramada pelos chefões da equipe da Renault na época, justamente para favorecer Alonso. Ou seja, a vitória de Alonso saindo de 15º foi armada. Pois bem, ainda durante a corrida, a galera suspeitou que aquilo poderia ter sido armado, ainda mais vindo de Briatura e Alonso. Mas ficou só nisso. Inclusive, na antessala do pódio, não deu para escutar o que eles falavam, mas dava para perceber uns Foi o Safety Car, foi o Safety Car, vindo de Alonso. Só que depois que jogaram tudo no ventilador, se liga no que Fernando disse sobre a polêmica vitória no ano anterior. Ele basicamente disse que existem diferentes interpretações do que aconteceu. E como ele não cometeu erros, teoricamente não sabia de nada, como deu tudo certo, a vitória conta normalmente. Simplesmente, Fernando Alonso. Quando foi perguntado sobre a vitória no Japão logo depois daquela corrida em Singapura, o repórter estava falando de um jeito como quem queria dizer Você não precisava disso, não se arrepende, o carro já era rápido. Alonso simplesmente reagiu com um sorriso, como quem dissesse Eu não me arrependo, a vitória conta, a vitória é minha, ninguém vai me tirar. E ok, o Alonso fez uma baita corrida. Ganhou, né? Polêmico ou não, ele segurou a onda, manteve o ritmo e ganhou a corrida sem ser incomodado. Só que com todas essas circunstâncias, batida proposital, Briatore e Alonso, no meio disso tudo e afins, só tornaram essa corrida na vitória a mais controvérsia da carreira de Fernando e talvez da história da Fórmula 1. De longe, talvez a mais controvérsia até o grande prêmio de Abu Dhabi em 2021. Mas é isso, esse foi o Singapura Gate na visão de Alonso. Quem sabe um dia eu fale do Singapura Gate inteiro num vídeo maior, mas por enquanto, é só. E tu, o que acha disso? Qual que é a sua opinião? Você sendo Alonso, comemoraria a vitória mesmo sabendo de tudo aquilo antes ou depois? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E não esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Bem-vindo ao F1, que eu conto as melhores histórias e as melhores coisas que acontecem nos primeiros semanas de corrida. Então inscreva-se para não perder os próximos vídeos. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem eu também e até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho